galera do canal eles vão trazendo mais um vídeo pra vocês aí galera dei fim àquele tisil pintadão, aquele tisil pretão que eu tinha aqui tem umas pintinhas ainda aí põe esse pintadão aí agora dei aquele tisil, peguei esse tisil aí pintadão, bom também e peguei um papacapim uma baianinha, vou mostrar pra vocês aí agora o papacapim aí rapaziada, o papacapim põe ele nessa baianinha aí não sei se eu boto ele no arejador enquanto o outro tá mudando que o outro não tá no arejador e boto o outro aí que é maiorzinha pro outro, meu tui tui vou ver ainda, acho que eu vou colocar meu tui tui nela aí, nessa gaiola e vou colocar isso aí no arejador ou em outra gaiola aí rapaziada, é isso aí duas novas contratações pro canal Luiz e João aí, deixa o like aí se inscreve no canal e valeu e aí E aí